Bom dia galera, aqui equipe Matreiros, fazendo controle, vou mostrar a vocês aí o estrago do javali aí na roça de milho, na serra gaúcha, aqui uma parte só do estrago, muita coisa estragada aí, fizeram uma reboleira aí, fizeram uma reboleira aí para dormir aí e comer milho aí, muito estrago. É isso aí galera, daqui a pouco tem mais aí.